E agora que você sabe o que fazer para mim Come filmar Cheguei, 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 cheguei Ai, ai caralho, que porra é essa? Cheguei, cheguei, ai caralho, que porra é essa? Cheguei, cheguei O bode chegou O bode chegou O bode chegou Embrazado pra caraca doido Para fazer amor Caraca, vai, vai Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrazado pra caraca doido Para fazer amor Caraca, vai, vai Vai tudo no si, tudo no si Levanta a mão e bate palma Tudo no si, tudo no si Bate palma, bate palma Foda a gente que é cachorral